Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. E jogam hoje, Atlético Mineiro e Corinthians. Esta é a escalação das duas equipes. Rapita o árbitro e começa a partida. Está em condição de marcar. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Romero abriu tudo, na direita. Bola para o meio da área. Meu Deus! Gol do Corinthians! Que categoria, hein? Tem que ter muita categoria para conseguir marcar um gol desse jeito. Eu não sei o que foi mais bonito. Cruzamento, gol de cê pulo ou a sua narração, o caro Milton? Brincade. Marcar! Guiné! A construção dos metros. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Um grande drible, ele vai pra cima. Foi de peixinho. O mergulho foi bonito, mas a cabeçada foi pra fora. Não dá pra cobrar mais do cara. Subiu alto demais. Que linda medida de bola. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Jadson acelerou bem a jogada por ali. Mandou a bomba. Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. Estamos agora com 2x0 no placar. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Fagner. Vai tentar levar o time pro ataque, hein? Olha a batida! Essa saiu. Perdeu uma boa chance. É desse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Jogou a bola lá pela ponta. Procurando opções para o passe. Foi pro meio da área. Essa é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Abriu na ponta. Pode mandar uma bomba daí. Ele tentou, mas errou o alvo. Jogada pela lateral. Mandou a bola pro ataque. Um lançamento cumprido do lado do campo. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vamos pro jogo. Deu ali um toque providencial na bola. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Romero. Ele avança. Ninguém segura ele. Não tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perto esse lance? Romero. Mandou ali, pela esquerda. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Vai pro meio da área. Ganhou por cima. De cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão. E era um golaço. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? O Corinthians tem dois gols de vantagem. Lá vem a batida! Está querendo chegar perto da área. Romero. Se ele caprichar, pode ir pra cima da defesa. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Perdeu a bola pro cara correr. Chegou cortando na hora H. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Passe pra frente. Olha só que grande... Vai sair o chute! Essa aí não entrou. É preciso fazer algo pra diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Por que não? O Atlético Mineiro já fez as três alterações que tinha direito. O Atlético Mineiro acabou de fazer duas substituições. Vem a batida! Gol! E tudo isso começou com um passe mal dado e de uma marcação adiantada que levou o gol. Mérito pra quem marca mais adiantado. Mérito pra quem marca mais à frente. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. A diferença agora... Subiu alto e tocou de cabeça. Essa era pra liquidar a partida de vez. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Tomou a bola na hora certa. Bom banheiro! Vem o passe! A bola enfiada ali no meio. E agora? O que é que eu faço? Olha o chute! Ih, rapaz! Ele conseguiu perder. Bela defesa do goleiro pra manter o time na disputa. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Espetáculo de lançamento, hein? Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Finalizou! Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. O Corinthians está conquistando um belo resultado. Uma boa chance por ali. Está sozinho, sozinho. Opa! Que belo lançamento! O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Algum comentário sobre a partida de hoje? O gol no início do jogo definiu completamente o resultado. Tudo que foi feito depois quase que não serviu pra nada. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. E aí O gol no início do jogo definiu o 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 jogo definiu o